Queridos amigos e amigas, bem-vindo ao canal Inestelis Arte em Chantilly. E hoje eu trouxe uma decoração para vocês, para comemorar o dia das mães. Então, eu estou com um bolo aí, ele é um aro 22, recheio de abacaxi com pedaço de chocolate branco. É um creme, que é chocolate branco no meio, picado, e pedaço de abacaxi. Coloquei três camadas de recheio para ele ficar bem altinho. Esse bolo, eu amei a decoração e espero que vocês gostem. A massa de chocolate, que já tem aqui no canal como que eu faço essa massa. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que conhecem o abacaxi na massa branca. Mas, na massa de chocolate, ele também fica maravilhoso. Eu gosto bastante desse recheio de abacaxi na massa de chocolate. Então, eu depositei, né, diretamente no meu bolo o chantilly branquinho. E agora, eu dei uma alisada na lateral e agora estou vindo com essa espátula aí de textura para a gente já fazer a decoração na lateral. E as quinas de cima, pessoal, eu não vou acertar ela, vou deixar ela imperfeitas. Então, aí, ó, eu passei, né, a espátula lateral. Ficou esse trabalho bem bonito. E agora, eu tô vindo com a colher já fazendo o trabalho de espiral. Pode ver que as bordas ali do bolo ficou imperfeito. Mas, eu já queria que ficasse assim mesmo. Aí, agora, eu peguei o... Eu peguei chocolate, coloquei no chantilly, bati ele. Então, pra mim, ficou um chantilly de chocolate. Aí, pra me dar essa tonalidade aí de marrom bem escuro, aí eu coloquei vermelho no meio, aí ficou esse marrom bem escuro. Aí, eu já depositei bem no rodapé uma quantidade até em cima. E depois, eu vim fazendo, assim, pequenas ondinhas. E pra gente fazer um trabalho ali, tipo, como se fosse madeira ali na... Bem no rodapé do meu bolo. Então, aí, eu dei uma alisadinha nele já. Eu passei a espátula. Acabou que nem filmando pra vocês. Mas, eu passei aquela espátula que alisa. E agora, eu tô vindo com o pincel. E puxando ele pra cima. Pra você que chegou agora e ainda não é inscrito aqui, te convido a apertar esse botãozinho vermelho que vai aparecer aí de se inscreva. E ativa o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo do que eu postar aqui. Também, não esqueça de deixar o seu gostei. Pessoal, então, agora eu peguei o meu bico, aquele de fazer graminha. Ele é o bico chuveirinho. E aí, eu tô fazendo bem no rodapé do meu bolo as graminhas. E o chantilly é o verde limão misturado com um pouquinho do verde folha. Então, finalizando as graminhas ali no rodapé. Agora, com o meu bico número 18 e o chantilly colorido de vermelho, vou fazer pequenas rosetinhas ali. E agora, com o meu bico, ele é o bico folha 352. Aí, eu vou fazer pequenas folhinhas, bem pequenininha mesmo. Agora, eu peguei um pouco de álcool. Eu peguei um pouco de cereal e o pó pisca com um pouco do pérola e vou borrifar no meu bolo. Essa decoração é em homenagem a todas as mamães. E todas as mamães que estão aqui no meu canal. Desejo a todos um feliz dia das mães. Pode ser que esse vídeo venha um pouco atrasado, mas eu desejo a todos um feliz dia das mães. Então, aí, ó, eu finalizei com meus toppers e chocobol daquele menorzinho em cima, pintado com o pó nacarado. E aí, está o meu bolo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E fica com Deus.